Onde, o cajota, o desafio, o barulho O menino perguntou, pode me dar um pouquinho A menina respondeu Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca Mas não te dou Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca Eu pinico a peteca, é tanto nome pra xereca Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca Eu pinico a peteca, é tanto nome pra xereca É tanto nome pra xereca Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca É tanto nome pra xereca Foi tanto nome engraçado que já deram pra peteca Foi xereca, foi xibiu, foi piquito, foi piquito Tava eu no Facebook e encontrei uma nova onda Mas meu Deus, como é que pode o abixão com tanto nome O menino perguntou, pode me dar um pouquinho A menina respondeu Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca Eu pinico a peteca, mas não te dou Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca É tanto nome pra xereca Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca Eu pinico a peteca, é tanto nome pra xereca Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca, mas eu não tô Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca, eu pinico a peteca É tanto nome pra xereca, xerequia Eu pinico a peteca, eu pinico a peteca, eu pinico a peteca É tanto nome pra xereca Legenda Adriana Zanotto